Cidade do Rio Grande do Norte já está em festa. Esperando a visita do presidente Jair Bolsonaro, a cidade de Caicó já está preparada para o recepcionar. É galera, Caicó, Rio Grande do Norte. Chama assim, cuida cuida. Você passa numa esquina, vomitar. Você passa na outra, chama chama que 2022 vai ser explosão. Onde você passa aqui é Bolsonaro. Cuida cuida. Isso é Caicó e o Rio Grande do Norte. Amanhã o homem está por aqui. Vai ser uma grande motossiata. Você passa aqui em Bolsonaro também. Centro de Caicó é tudo Bolsonaro.